Bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Deise Costa e hoje eu vou ensinar pra vocês o modelo de saia muito lindo, fácil de fazer, tá? A gente vai partir aqui da modelagem. Você vai medir a circunferência total do seu quadril, aquela região que é mais acentuada ali na parte de baixo do seu corpo. Você vai pegar esse valor total e dividir por 4, porque a gente vai trabalhar a quarta parte do nosso molde. Sendo assim, você vai acrescentar uma folga de vestibilidade, que é um conforto que você vai acrescentar na sua peça, seja 2cm, seja 3cm, levando em consideração o seguinte, tudo que você acrescentar vai ser multiplicado por 4, né? Lembrando que a gente pegou o total e dividiu por 4. Eu gosto de colocar 2cm só de folga de vestibilidade. Foga de costura é outra coisa, você vai acrescentar independente da folga de vestibilidade, tá? Pra sua peça não reduzir de tamanho. Eu vou colocar aqui esse valor da quarta parte do meu quadril, mais a minha folga de vestibilidade. Agora eu vou marcar o comprimento total da minha peça. Eu quero uma saia de 70cm de tamanho final, uma saia midi. 70cm é a minha medida final, eu já gosto de acrescentar o valor da minha bainha. Então, eu vou colocar 72. Então é bem aqui. E vou fazer esse retângulo inicial. Eu vou marcar agora a altura do meu quadril, que é vindo pela lateral do corpo até chegar àquela parte mais volumosa do meu corpo. Então, você vai pegar a sua fita e vai medir da altura da cintura, na direção do umbigo, até onde bate essa sua medida. Eu tenho 27cm. Então, eu vou marcar aqui essa altura do meu quadril. E aí a gente faz essa linha aqui de altura de quadril. Eu vou pegar a cintura, dividir por 4, né? Ela seria aqui, ó. 17cm. Aí eu teria que pegar aqui uma curvinha e ligar até aqui no meu quadril pra poder fazer esse desenho, a curvatura do meu quadril. Sendo que eu quero um franzido aqui na minha cintura. Eu quero um efeito de mais movimento e mais volume. Então, eu não vou deixar a minha medida certinha. Eu vou dar uma folga pra ela. Pra eu ter uma leve curva aqui no meu quadril, eu só vou tirar aqui, ó, de fora pra dentro, 2cm. O restante eu vou deixar pra ajustar no franzido. Lá na hora da costura. Então, eu vou pegar aqui a minha curva de quadril e vou fazer aqui um desenho bem suave. Só pra eu ter esse formato aqui, ficar algo mais anatômico. Eu vou colocar um cós. Eu vou aplicar um cós quadradinho aqui. Não vai ser também um cós anatômico, não. Vai ser um cós retinho. Só que eu tenho que descontar, porque a minha medida que tá aqui de 70cm é total, contando com o meu cós. Sendo que eu vou aplicar aqui, eu quero esse cós costurado aqui. Eu não vou pegar isso aqui e vou virar. Então, eu vou descontar. Eu vou tirar a medida que eu quero do meu cós aqui, que é os 5cm. Que aí eu vou cortar separado pra poder fazer a costura aqui. Porque eu tenho que franzir a saia e depois aplicar o cós de acabamento. A minha cintura, o meu corte, ele vai ser aqui. Então, aqui eu tenho centro-frente. Aqui eu também tenho centro-frente dobra do tecido. Eu vou cortar essa peça aqui do meu cós, aqui ó, no fio retinho. Eu vou cortar ela duas vezes na dobra do tecido. Aqui no meu centro-frente, eu vou fazer uma aberturinha. Bem na altura do meu joelho, em 59cm. Aí você mede no seu corpo. Ó, vou marcar aqui na altura do meu joelho. E eu vou fazer como se fosse uma tulipa. Sabe aquele desenho que vai ficar a pontinha pra lateral e aqui no meio vai ficar abertinho. Eu você pode fazer também ela mais acentuadinha. Essa curva aqui é um detalhe que você vai fazer a seu gosto. Inclusive, você pode vir aqui e deixar ela mais aberta. Enfim, fica a seu gosto, tá? Cortar na dobra do tecido apenas uma vez, como eu vou fazer. E aí, gente, toda essa estrutura aqui você também pode aproveitar pra peça das costas. Porque afinal, são as mesmas medidas, né? A diferença é que você vai cortar a peça das costas inteiras, sem fazer esse arredondamento aqui. Então, eu sugiro que primeiro faça a peça de trás, corte. Tira o excesso do molde e corta a peça da frente, tá? Isso aqui desconsidera. Aqui nessa peça aqui do cós que eu vou fazer o ajuste. Porque aqui em cima da minha cintura tem que ter a minha cintura certinha. Então, essa peça aqui, ela vai diminuir, né? A gente vai franzir pra encaixar no cós que vai estar com a cintura certinha. Então, total da cintura dividido por 4. Você vai ter a quarta parte da sua cintura sem folga. Vai marcar aqui, ó. A minha ajuda até é marcada. Se você for colocar o zíper na lateral, folga na lateral. É apenas uma das laterais na hora do corte. Aí você vai cortar duas vezes pra frente e duas vezes na dobra do tecido pras costas. Que aí vai ficar frente e costas o cós inteirinho. Se você for colocar o zíper no centro das costas, você vai cortar duas vezes na dobra pra frente. Não muda. Mas na parte de trás, você vai cortar quatro vezes separado. Duas vezes desse aqui pra um lado, duas vezes pro outro. Pra no centro das costas ter a abertura pra encaixar o zíper. Então, você tem que decidir onde que você vai colocar o zíper. Pra poder decidir a forma que você vai cortar o cós. Tá? E a parte de trás da saia também. Molde pronto é a hora do corte. Eu tô aqui com o crepe. Esse crepe aqui, ele chegou lá da loja 104 tecidos. Tá? É um tecido que ele tem as listras na horizontal. Que não me favorece. Tá? Então, aqui eu tenho a orelha do tecido, que é a lateral. Então, aqui eu tenho a largura e aqui o comprimento. No meu caso, pro meu tipo físico, essas listras na horizontal não me favorecem muito na hora de equilibrar as minhas proporções. Porque ela vai aumentar visualmente ainda mais a região do meu quadril. Então, eu vou inverter. Eu vou usar essas listras na vertical. Tá? Vou fazer com que aqui agora seja o meu comprimento. E aí você vai usar o seu tecido da forma que você achar melhor. Tá? Então, sendo aqui agora o meu comprimento. Aqui então é a minha lateral. Aqui é a minha largura. Vou dobrar. De forma que as minhas listras fiquem em pezinhas. Como eu vou cortar a minha peça da frente na dobra, eu vou dobrar aqui o suficiente só pra eu colocar a minha peça da frente na dobra do tecido. Ah, a minha peça de trás também vai ser na dobra, porque eu vou colocar o zíper na lateral. Então, ó, vou botar aqui. E aqui, como eu não coloquei folga de costura no meu molde na hora que eu elaborei ele, que eu desenvolvi, eu tenho que colocar a minha folga agora na hora do corte. Então, é só cortar por fora. Um centímetro de margem. Se você não tiver segurança de cortar direto, risca primeiro, alfineta. Aqui eu não precisava ter deixado folga, porque eu já acrescentei na bainha, mas aí eu prefiro pecar pelo excesso, né? Depois eu faço a prova e marco a altura da minha bainha. Pronto, já cortei a peça de trás. Eu vou dar um pique aqui no centro, só pra eu indicar quem é a parte superior, tá? Pra eu não confundir. Agora eu venho aqui e tiro o excesso do molde. Mesma coisa, eu vou dobrar o meu tecido pra posicionar a peça da frente. Vou cortar quatro vezes na dobra, né? E tô cortando bem por fora, tá, gente? Pronto. Agora que eu já tenho a medida certinha aqui, eu vou cortar mais três vezes, tá? Então, eu vou pegar o meu tecido certinho aqui, do jeito que ele é mesmo, ó, largura. Vou pegar a bordinha dele e vou dobrar assim na diagonal, igual uma fraldinha de bebê. Pra gente poder cortar a tira de acabamento. E eu vou cortar tirinhas de três centímetros, que vai ser o tamanho do aplicador que eu vou usar. Você pode fazer um chulhado e virar uma bainha na reta, mas enfim, esse corte aí eu acho que não vai dar muito certo não, porque vai ficar retorcido. Pode fazer um revel, pode fazer a saia forrada. Acho que vai ficar muito pesado e eu decidi fazer o viés na barra pra ficar mais delicado e mais bonito. Ó, tem aqui algumas tirinhas que eu vou aplicar na barra e aí a gente vai começar a montagem agora. Pra começar, então, a montagem do nosso modelo, a gente vai colocar aqui, ó, direito com direito. Aqui é a peça da frente e aqui é a peça das costas. Direito com direito, eu sei que esse aqui é o lado de cima porque eu fiz aquele pique aqui. Então, eu vou só fechar as duas laterais com uma costura na reta e no overlock. Eu vou aproveitar que eu vou pra máquina e eu já vou preparar o meu cós. Então, eu tenho aqui as minhas pecinhas do cós. Se você quiser, pode entretelar, mas eu não vou colocar entretela. Então, eu vou colocar de dois em dois. Vou fechar só uma dessas partes de cima aqui, de cada um. Então, ó, já tenho aqui o efeito de franzido na minha cintura. Você pode franzir também com elastex ou passando uma costura reta com ponto bem largo e vim puxando a linha com a mão pra poder dar o efeito de franzido que você quer. Fechei a saia, agora eu vou vim pra reta e fechar o cós. De reta. Tá, então, é muito simples. Fecha um lado, acabamento do outro, franziu a cintura e a gente já tem aqui o formato da saia. Fechei, como vocês viram, duas partes do cós pra gente começar a montagem e a finalização. E eu vou colocar direito com direito. Só que eu vou ter o cuidado de jogar as duas margens de costura pro mesmo lado pra poder fazer um pês-ponto. Então, ó, eu vou colocar a folga de costura pra cá, essa daqui também pra cá, pra eu poder conseguir costurar e depois fazer o pês-ponto. Então, eu vou fechar só um desses lados menores aqui. Então, ó, fechei de um lado com as duas costuras pro mesmo lado. Então, eu vou abrir aqui. E aí, ó, pra esse lado aqui que eu tombei a minha costura, eu vou fazer um pês-ponto bem nessa beiradinha aqui. Pra poder assentar, que vai ser a parte do forro do cós. Então, aquela costura bem pequenininha, gente, a borda de montagem. Vai abrindo. Ó, vai ficando assim, ó, a costura bem miudinha. E a minha folga tá toda pro lado que eu tô pês-pontando. Pronto, agora eu vou fazer a montagem aqui no meu cós. Olha, eu vou abrir na minha cintura, na verdade. Aqui é uma das minhas laterais. A parte costurada do meu cós vai encaixar nessa costura aqui, porque são as duas laterais fechadas. E eu só vou tomar cuidado de deixar a parte externa do cós, onde não tem o pês-ponto. O pês-ponto, ele fica pra parte interna. Então, eu vou costurar pelo direito. Direito com direito. Vou casar aqui essas costuras. Aqui eu vou colocar um alfinete. E aí, eu vou distribuir a minha cintura aqui nesse cós. Retrocesso. Fiz aqui, então, a costura. Abri o meu cós. Essa parte aqui que vai ser a parte interna. Eu posso fazer um acabamento em viés, ou eu posso fazer só um chuleado. Pra poder virar aqui e rebater. Eu vou vir aqui e vou usar esse viés pronto. Como ele já vem com as dobrinhas, então é só dobrar no meio e encaixar. E aí, só na parte de cima da costura, né? Da linha de cima que vai passar em cima da tirinha do viés, eu vou colocar a linha da cor do meu viés. A linha de baixo pode manter a cor do tecido. Passei aqui uma linha vermelha. Vou encaixar aqui dentro a minha peça. Pra ficar um acabamento bem bonito. E vou passar aqui uma costurinha reta. Você pode passar um zigue-zague. Enfim, agora é só prender. Se você não tiver esse viés pronto, você pode cortar a tira do próprio tecido e fazer o viés aqui. Então assim vai ficar o meu cós por fora. E aqui dentro vai estar a tirinha do viés fazendo todo o acabamento. Então agora eu preciso prender essa borda, né? Essa aba não pode ficar solta pendurada aqui dentro. A gente vai fazer um pês-ponto. Vou posicionar a minha parte do cós pra dentro. Essa costurinha de montagem aqui, da cintura, você tem que tomar cuidado pra ela não ficar pra baixo. Pra não correr o risco dela aparecer. Então puxa ela bem pra cima e joga o seu cós onde ele tem que ficar. Aqui em cima tem que estar dobrado bem na borda de montagem, tá? Nem pra dentro e nem pra fora. Tem que estar aqui no limite certinho. Se quiser pode até alfinetar. O nosso pês-ponto, ele vai entrar bem aqui, pelo direito. Então aqui pra vocês terem uma visão geral do cós. Parte externa e parte interna. Agora eu vou fazer a montagem do meu zíper. Zíper invisível que já tem passo a passo aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem o tutorial separado, caso você ainda não saiba. Na parte de baixo da saia eu vou fechar, mas primeiro eu vou fazer o acabamento em viés. Porque eu preciso que o viés comece e termine aqui. Então se eu fechar, eu vou ficar sem abertura pra fazer o acabamento. Gente, pra isso você vai precisar de um aparelho de viés. Que é esse daqui, que eu já mostrei, já tem vídeo no canal específico sobre aparelho de viés. Como usar na máquina industrial, na máquina doméstica. E eu vou colocar ele aqui usando uma fitinha. Então eu vou começar aqui. Já posicionei a minha tira no lugar que eu quero que ela fique. Agora eu vou só introduzir a margem da peça que eu quero fazer o acabamento. E aí a gente tem aqui, olha, o acabamento em viés. Na parte externa. E a parte de dentro também bem acabadinha. Tá? E é muito importante que esse meio aqui, ele não escape nessa hora da curva. Então tem que tomar cuidado na hora de encaixar aqui. Pra não ficar com o buraquinho. Agora, gente, pra finalizar, é só a gente colocar direito com direito. Pra finalizar essa abertura do zíper aqui, né? No finalzinho do zíper. Então é só virar a peça direito com direito. Só nessa parte aqui de baixo. E a importância aqui. De a gente ter um acabamento perfeito. E nossa peça tá pronta. De a gente ter um acabamento perfeito. Se inscreva no canal.